Fala Marajá, tudo bem? Para quem me conhece, sou o professor Deni, técnico de atletismo, psicomotricista e hoje eu estou aqui para contar uma história um tanto quanto engraçada que um aluno meu falou, eu estou sentindo uma dor de viado quando eu estou correndo vamos saber então? Vamos lá! Logo que eu comecei a dar aula na escola, a gente montou uma equipe aí de futebol e da escola até o campo de futebol a gente tinha mais ou menos uns 2 quilômetros e a gente não tinha transporte para ir até lá, eu colocava o máximo possível de aluno dentro do meu carro cheguei a colocar 13 meninos dentro do carro para poder transportar e a gente fazer esse treino o mais rápido possível para poder jogar os jogos escolares e aí os que iam a pé correndo, uma vez um deles relatou pô professor, estou com o que os moleques falam que é a dor de viado, é a dor de viado e eu não entendi nada e ele mostrando que estava com uma dor aqui na região do abdômen, do diafragma e aí ele foi lá, andou um pouquinho, pegou um pedaço de mato, colocou aqui perto da barriga e daqui a pouco ele voltou, ah, passou, passou aí eu sem entender nada, fui lá, perguntei para ele, mas o que é isso, o que é essa dor de viado? ah, professor, todo mundo fala, quando você está correndo, quando você está jogando bola e começa a doer aqui, você é muito fraco, você é viado, é dor de viado aí eu falei assim, caramba, essa molecada não sabe de nada mesmo, né? e aí expliquei para eles que, na verdade, essa dor que ele estava sentindo ali, que preconceituosamente colocaram esse apelido maldoso, na verdade era um cansaço muscular do músculo da respiração dele e especificamente ali o diafragma que não aguentava mais, então ele começa a doer já dizia meu professor Tom, lá de atletismo, nas minhas aulas da faculdade a dor é a voz do corpo, então se começou a doer, você tem que parar ou reduzir e nesse momento que ele parava, ia procurar o mato, para colocar o mato ali ele achava que o efeito era do mato, mas na verdade é porque ele reduzia a sua intensidade é a mesma coisa que você pegar um peso, começar a fazer exercício simultaneamente vai chegar uma hora que vai doer o seu braço, o seu bíceps então fadigou a musculatura e a dor é a voz do corpo que está te avisando que está na hora de reduzir ou parar, tá bom? então essa dor abdominal que você sente eventualmente aqui perto da região do diafragma nada mais é que uma fadiga que seu organismo está demonstrando, tá bom? se você gostou, curte aí, se inscreve no canal, dá aquele like grande abraço, fica com Deus